Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje vamos falar a respeito de normas para apresentação de trabalhos científicos. Especificamente a aula de hoje trata a respeito do texto, texto acadêmico, tá? Então, a respeito do texto acadêmico, vou começar a fazer um trabalho acadêmico, seja ele um TCC, seja ele uma tese, dissertação, artigo científico, eu preciso compreender como se compõe um texto acadêmico, tá? Uma das primeiras coisas que a gente faz, então, é abrir o Word, o software de digitação, e preparar o papel que a gente vai imprimir o trabalho. Lembrando que sempre que a gente começa o trabalho, é importante fazer a formatação e identificar já, né, a folha 4, nunca a folha ofício ou folha carta, essas folhas, esses papéis geralmente acabam fazendo com que a formatação saia errada, e a gente chama a página, né, a página a ser impressa de lauda. A lauda é uma folha impressa só de um lado, então, o trabalho tem que, tem laudas, e o antiverso, né, atrás da folha nunca é utilizado. Já aproveito e arrumo a margem, que fica superior 3, inferior 2,7, esquerdo 3, e direita um pouquinho menor, que a parte onde você folheia é 2 centímetros, ok? Então, para compreender a formatação do texto acadêmico, a gente tem que compreender que o texto acadêmico, ele é composto em três partes, tá ok? Três partes. A parte do texto, que a gente vai chamar de corpo de texto, tá, ou texto, as citações longas, que são as citações que ficam isoladas do texto, e as notas de rodapé que aparecem no canto inferior da folha, né, no canto inferior da folha. Então, sabendo essas três partes, a formatação dessas três partes, você praticamente sabe quase tudo de normas, de regras que se aplicam à formatação do texto acadêmico. O corpo de texto recebe o recuo especial de 1,5 na primeira linha, que a gente chama de parágrafo, tá? O entrelinhamento, ou entrelinhas 1,5, e a fonte que você pode utilizar é arial 10, arial 12 e arial 13, tá? Arial 12 e arial 13. Há uma dica importante para quem tem dificuldade em escrever muito, arial 13 acaba sendo um pouquinho maior que arial 12, tá? Times 13 acaba sendo maior do que arial 12, tá? As citações longas são aquelas citações que aparecem no meio do texto, elas aparecem isolada do corpo de texto, então ela tem o recuo, ela não tem parágrafo, ela tem recuo de 1,5, ou as normas da BNT diz 4, tá? Ela tem o entrelinhamento simples, ou entrelinhamento simples, e a letra utilizada nesse tipo do texto, né? De texto acadêmico, citação longa, é arial 12 ou times 11. Assim também são as notas de rodapé. As notas de rodapé, nas notas de rodapé vão a referência do texto citado, do texto citado, da bibliografia citada no texto. O recuo é especial de primeira linha, 1,5, o entrelinhamento é simples, que é menor, e a letra também é menor, arial 10 ou times 11, ok? Então, na sequência, a citação. O que que é uma citação? O texto acadêmico, ele é composto por citação. Então, se você está desenvolvendo um trabalho do tipo monografia de revisão sistemática de teorias, de doutrinas, de obras, você vai basicamente utilizar citação, que é um texto extraído de uma outra fonte, para esclarecer, sustentar, ou ilustrar, um assunto estudado. As citações, elas são, elas são classificadas como diretas, as diretas são as cópias, tá? As cópias, elas aparecem de forma simples, né? Menor, curta e longas, tá? E longas. Citações indiretas, citações indiretas, do tipo síntese, condensação, paráfrase, são referenciadas pelo sistema autor data, ou notas de rodapé, utilização de idem e biden op-sit, tá? Então, elas sempre seguem, elas sempre têm referência, e você deve optar por um sistema de referência, ou autor data, ou notas de rodapé. Então, falando das citações, da citação direta, especificamente. A citação direta, a gente chama de citação direta longa, que tem mais de três linhas, mais de três linhas longa. Curta, citação direta curta, que é até três linhas. Então, até três linhas longa, que é mais de três linhas, ela vai em destaque no texto. Então, é isso. Citação com até três linhas, curta, devem ficar no corpo de texto, e elas ficam entre aspas. Ela não tem destaque nenhum, ela só fica entre aspas, e ao final da citação, aparece a referência bibliográfica, tá? Então, geralmente, a gente coloca um numerozinho, e se remete à nota de rodapé, para descrever qual é a referência bibliográfica. Já a citação com mais de três linhas, ou seja, a citação longa, deve sempre iniciar com recuo de parágrafo, tá? Quatro centímetros. Sem deslocamento na primeira linha. Então, não tem deslocamento de parágrafo na primeira linha. O interlinhamento e a letra ficam menores, o interlinhamento é um, e a letra é arial ou times, arial 10 ou times 11. E depois do parágrafo, né? Depois do parágrafo da citação, deve constar uma linha em branco. Então, é antes e depois. Aqui ficou, né? Menores. E antes e depois do parágrafo fica, na citação, né? Deve constar uma linha em branco. Ou seja, tem um espaço de interlinhamento ali dado antes e depois. E a citação indireta? A citação indireta é um texto redigido pelo autor, ou escritor, do trabalho ou do texto acadêmico que está sendo redigido, com base em teorias e bibliografias. Pode aparecer em forma de paráfrase, síntese, condensação de ideias. Nunca pode, nunca se pode dispensar da citação indireta a fonte. Porque como é resumo, síntese, condensação de ideias, geralmente as pessoas largam mão da fonte. Mas é importante você citar a referência bibliográfica da onde você está tirando essa teoria, essas ideias. E o uso da referência sempre é obrigatório. A citação indireta está inserida no corpo do texto, assim como a citação direta curta. E segue o mesmo tipo de formatação. Então, aqui nós temos o exemplo de uma citação indireta. Indireta. Então, é síntese, condensação, paráfrase. Então, a ideia aqui está na segunda frase. Então, começa ali a primeira fase, a promulgação, e depois na segunda frase está ali. Observa-se que o Brasil, assim como muitos estados contemporâneos, sofreu relevante influência da positivação dos direitos fundamentais, incluindo a educação no ordenamento jurídico. Então, Dalmo Dallari define que fundamentais são aqueles direitos do homem, que são válidos de forma inviolável, intemporal e universal. Daí, dois. Lá na nota de rodapé aparece Dalari. Daí, o texto de Dalari, que é um artigo científico, que está dentro do livro que foi coordenado por Carvalho. O nome do livro é Educação e Direitos Humanos. Petrópolis, Vozes, página 35 até 37. Vejam ali, a cópia da teoria do autor, são aqui, duas linhas. Então, um pouquinho, porque está o nome dele lá em cima, daí tem uma segunda linha, e depois mais um pouquinho de linha, para inviolável, intemporal e universal. Lá no livro, do artigo do livro, a gente percebe que trata-se de uma cópia da página 35, 36 e 37, porque é da 35 até a 37. O que significa isso? Significa que eu peguei três páginas? Não. Significa que eu sintetizei a ideia do autor, tá? Eu resumi a teoria descrita por ele, e ele fala que direitos fundamentais, eles se fundamentam, a sua existência se fundamenta, a sua validade se fundamenta, porque ele carrega consigo características, né? E as características são, a forma que é, de forma, né, as características é que eles são válidos de forma inviolável, intemporal e universal. E, possivelmente, ele descreve, né, cada uma dessas características, desses elementos válidos, né, no livro, e aqui a gente só sintetizou, só resumiu, para dizer que, do trabalho que está sendo posto aí, considera-se que direitos fundamentais são aqueles que carregam essas características, entende? Então, é resumo, é síntese, é condensação, é quando você escreve, né, a gente sabe, por exemplo, que existe uma classificação de direitos humanos. A classificação de direitos humanos, ela se classifica em dimensões. Existem direitos humanos de primeira dimensão, segunda dimensão e terceira dimensão. A primeira dimensão, ela se caracteriza por carregar consigo as bases do princípio à liberdade. Então, liberdade política, liberdade de ir e vir e assim por diante, tá? A segunda dimensão, ela carrega consigo a característica dos direitos sociais. Então, os direitos sociais é a característica principal dos direitos de segunda dimensão. E a última dimensão, né, a última citada aqui, né, porque há divergência a respeito das outras dimensões do direito, mas a terceira dimensão diz respeito à autodeterminação dos povos, à ideia de que está fundamentado no ideário da fraternidade, que é direito ao meio ambiente, direito à saúde, às questões genéticas do genoma e assim por diante. Então, isso se remete, essa teoria se remete a vários livros de direitos humanos. Quando eu venho no texto e pego e resumo dessa forma, de uma maneira bem sintática, de uma maneira bem resumida, eu preciso apontar de qual teoria eu estou tirando esse conteúdo. Então, eu preciso citar, com forma de uma referência, né, da onde que essa ideia, da onde que esse texto foi tirado, esse assunto foi tirado, tá? Então, é muito comum no dia a dia a gente escrever o que a gente já sabe, porque tem uma certa vivência dentro de uma área específica, então a gente já chega discorrendo sobre o assunto. Mas é importante quando você discorre sobre um assunto, assim, de maneira livre, há um momento em que você resgata o fundamento desta, desta, dessas ideias em uma bibliografia. Então, por isso, na citação indireta é importante citar a referência. Tudo isso para falar que é importante citar a referência na citação indireta, mesmo que seja um texto seu, tá? O que mais? Na sequência, então, nós temos aqui um exemplo de citação direta curta, tá? A citação direta curta aqui é, a prestação de tais serviços ou sociais é dever inafastável do Estado. Então, eu estou copiando, né, é uma citação direta, então é cópia, estou copiando de Carlos Aris Sunfeld, né, é uma citação direta curta porque ela tem, né, três linhas aqui, né, a regra é essa, né, mais de três linhas, então a formatação aqui deixou, né, em quatro linhas, mas se você separar, você vai perceber que ela vai ficar em três linhas. Então, até três linhas ela fica dentro do texto. Então, abre aspas para iniciar a cópia e fecha aspas para terminar a cópia, tá? Então, a cópia está aqui, né, entre aspas. Se você não colocar as aspas nesse caso, você acaba cometendo o vício do plágio. Então, é importante você destacar onde que começa a cópia e onde que termina a cópia. Agora, se você, de repente, alterar os termos colocados na frase, significa que você está parafraseando, tá? Então, aqui existe, pode existir a paráfrase, que é o outro texto dizendo a mesma coisa, mas nesse caso, como você está copiando, eu estou copiando, então tem que ir a aspas porque é a cópia que a gente chama igual, cópia ipsis literis, igualzinho. Então, abre aspas, fecha as aspas, aonde abriu aspas significa onde está começando e aonde fechou aspas significa onde está terminando. Ao final, você joga a nota de rodapé e joga lá embaixo a referência bibliográfica, tá ok? Carlos Addison Feld na página 84. Então, quando é uma citação direta, sempre tem uma página específica, a não ser que quebre a página no metade do parágrafo que você copiou, mas geralmente tem uma página específica ali. Então, esta citação é uma citação direta, porque é cópia do livro e é curta, tá? Porque tem menos, menos do que três linhas, tá? O que mais? Aqui nós temos uma citação, uma citação direta longa. Então, nós temos na primeira parte o texto, corpo de texto, na primeira parte, depois vem a citação direta longa, depois tem mais meio parágrafo aqui, né? De texto e depois aparecem as notas de rodapé, tá? Então, esta citação aqui, que está em destaque, é um destaque essa forma aqui, tá? Em uma educação suficiente de qualidade, isto é uma forma de destacar no texto, o texto do autor. Então, quando a gente faz citação direta longa, quando é importantíssimo, quando é em suma, quando é principal, tá? Então, ele resume, ele resume toda a ideia que você está defendendo dentro do capítulo, dentro da parte do texto que você está defendendo. Então, por isso, você pegou e fez uma citação como essa, tá? Ela tem mais de três linhas, por isso que ela ganha esse destaque, tá? Então, tem um espaço de enter antes, tem um espaço de enter depois. A letra que está destacada aqui é areal, areal, o entrelinhamento é simples, ou um. O recuo aqui é de parágrafo inteiro, não é de primeira linha, é um deslocamento, tá? Aqui, neste caso, está com um e meio, mas nas normas da ABNT, o recuo é de quatro, tá? É de quatro centímetros. Então, ela vai ficar mais ou menos um pouquinho mais adentro, ela vai ficar um pouco mais extensa, maior, e vai ficar um pouco mais dentro do texto, tá? Ao final, eu jogo a citação, a citação, ao final da citação, eu jogo a nota de rodapé, e a nota de rodapé mostra lá embaixo de quem é referência. Gorszewski, tá? No livro Direitos Sociais e Políticas Públicas. Então, gente, o texto que aparece antes e o texto que aparece depois, tá? O texto que aparece antes é um areal 12, o entrelinhamento é 1,5, e o recuo de parágrafo que aparece aqui, no início do parágrafo, é nesses termos que os serviços sociais, então, nesse recuozinho aqui, é de 1,5 de parágrafo, tá? As notas de rodapé, as notas de rodapé vão com recuo de parágrafo na primeira linha, assim como o texto, o corpo de texto, então, notas de rodapé com recuo de parágrafo 1,5, o entrelinhamento simples, simples, ou 1, tá? No mesmo, e o areal, areal 10, menor, né? Areal 10, menor, tá? Lembrando que pode ser areal 10 ou times 11, ou areal 12 e times 13, né? Então, é isso, gente, aqui em cima aparece também uma citação curta, uma citação indireta, ó, como providos pelos estados democráticos de direito que optaram pelo modelo social-democrático, aí joga a nota número 3. Isso, esse modelo social-democrático, essa ideia de modelo social-democrático, é uma ideia defendida por Bobbio em seu dicionário de política, então, eu não tô aqui explicando o que é o modelo social-democrático, mas resgatando a ideia de modelo social-democrático para falar que o Brasil é um desses sistemas, um desse modelo, e para definição do que é um modelo social-democrático, a gente se remete a um dicionário de política, tá, gente? Em suma, é isso, então, a distinção, né, do texto, texto acadêmico, o objetivo é falar a respeito do texto acadêmico, como que se compõe o texto acadêmico, o texto acadêmico se compõe, né, dentro de três, três tipos. O primeiro tipo é corpo de texto, dentro do corpo de texto vão as citações curtas e citações indiretas, tá, depois tem a citação longa, a citação longa é uma citação direta longa, e também tem as notas de rodapé, tá, as notas de rodapé, onde vão as referências das citações. A citação é o estilo que a gente escreve, a gente escreve por meio de citação, sempre se remetendo a uma teoria, sempre se remetendo a um conceito, às bibliografias e referências bibliográficas que a gente utiliza para pesquisa. Quando a gente utiliza uma citação, se eu estou utilizando a citação em forma de síntese, condensação, paráfrase, eu estou fazendo uma citação indireta, porque eu estou reescrevendo as ideias do autor. Se eu estou fazendo uma citação do tipo cópia, eu sempre estou fazendo citação direta, e a citação direta se classifica em duas, a curta e a longa. A curta é aquela que tem menos, até três linhas, até três linhas, e ela vai, entre aspas, dentro do corpo de texto. E a citação longa é que tem mais de três linhas, e ela vai com destaque, com destaque, com um enter antes, um enter depois, fecha nesse quadradinho. E todas as citações têm referências bibliográficas, tá? Então, se remete a uma referência, a uma fonte, essa referência vai descrever qual que é a bibliografia ou o documento que você está utilizando. Ok? Então, é isso, gente. Para agora, nesse momento, é isso. E na sequência, eu vou mostrar para vocês como é que vocês fazem a formatação desses três tipos de texto, do texto acadêmico, tá? Obrigado.